Olá e uma ótima noite pra você de casa, Esporte Record News no ar. Quinta-feira e é hoje, meus amigos. Chegou o dia da seleção brasileira virar de vez a chavinha nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar a seleção do Chile, lá em Santiago. A partida acontece às 9 horas da noite no Estádio Nacional de Santiago. E a nossa amarelinha precisa vencer pra garantir que não vai deixar a zona de classificação pra Copa já nesta rodada. Hoje estamos em quinto lugar com 10 pontos, seguidos por Venezuela e Bolívia também com 10 e Paraguai com 9. A seleção chilena vem logo após o Paraguai, mas tem só 5 pontos somados. Então a oportunidade é muito boa pro Brasil. A provável seleção tem Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha e Rodrigo. Na frente, o Igor Jesus. O Paquetá tá com a seleção brasileira e vai enfrentar o Chile hoje, mas o jogador brasileiro foi convocado pra prestar depoimento em uma CPI no Congresso. Presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o senador Jorge Cajuru, marcou pro dia 29 de outubro o depoimento do Paquetá. O Cajuru, inclusive, chegou a classificar como absurda a convocação do jogador pros jogos da seleção brasileira, dizendo que os indícios de envolvimento dele no esquema de apostas esportivas são fortíssimos. Paquetá está sendo investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra por má conduta em quatro jogos do West Ham no campeonato inglês, isso entre 2022 e 2023. Nesses jogos investigados, o jogador teria forçado cartões amarelos. As brabas do Timão deram uma aula de ataque rápido na última rodada do Paulistão Feminino. Teve um lançamento forte em profundidade, seguido de um cruzamento preciso e muita calma pra Fernanda fazer o gol. A goleira Gérsia até tentou tirar, mas a Fernanda estava determinada, não teve jeito. Ela ia fazer o gol e abrir o caminho pra goleada do Timão contra o São José, esse jogo que terminou 5 a 0. E esse é o nosso lance de energia de hoje. E hoje, um recorde de público de mais de 44 mil pessoas, pagantes. Verdade, olha só a Carol Nogueira lançada no cruzamento, é bom, vai sair o gol, Fernanda. Salvou a goleira Fernanda de novo. Gol! Gol! É do Corinthians! Fernanda, 4-22! No lançamento longo pra Carol Nogueira. Ela fez o cruzamento, a Gérsia salvou na primeira finalização. E aí sobrou pra ela de novo. Fernanda só empurrou. Fernanda abre o placar o Corinthians da Fazendinha. 1 para o Corinthians, 0 para o São José. Você tá revendo a jogada. Cruzamento a Fernanda. Olha como a Gérsia é salva. No campeonato brasileiro, Galo Mineiro venceu o Grêmio na Arena MRV, naquela rodada atrasada que a gente comentou ontem. E o atacante Hulk fez um dos gols da vitória e alcançou uma marca importantíssima com a camisa do Galo. Olha só. Logo aos dois minutos, Edenilson, ex-jogador do Atlético, mostrou que não estava a fim de aliviar para os antigos companheiros. O Hulk devolveu na mesma moeda, seis minutos depois, deixando o Gérsia desnorteado, até o zagueiro revelado pelo Galo cometer pênalti. O próprio Hulk ficou encarregado da cobrança e se tornou o maior artilheiro do Atlético no século, com 113 gols. No lance seguinte, Bright White passou por batalha e finalizou duas vezes até conseguir balançar a rede. Só que a arbitragem anulou o gol com a ajuda do VAR, alegando que a bola bateu no braço do dinamarquês para a revolta do técnico gremista. Eu vi o lance por vários anos, eu não vi a bola pegando no braço do Márcio. Cada pessoa que vai no VAR tem uma regra. Aí eu pergunto, qual é a regra do futebol? Sabe qual é a regra do futebol? A bagunça. O tricolor não se abateu e buscou o empate com outro gringo. O chileno Aravena foi lançado e não deu chances a Matheus Mendes. Um a um. Na sequência, o goleirão atleticano evitou o gol da virada na bomba de Cristaldo. Do outro lado do campo, Marquezine fez uma grande defesa na tentativa de Hulk. E ainda viu Scarpa carimbar a trave no rebote. O primeiro tempo continuou eletrizante e aos 38 minutos, Hulk deu este presentão para Davidson. Galo, 2 a 1. E na etapa final, Hulk continuou dando trabalho a Marquezine. Otávio também decidiu testar o goleiro argentino na trave. E no rebote, Fausto Vera errou o alvo. Matheus Mendes segurou a vitória com esta defesa no cantinho. 2 a 1. O Atlético subiu uma posição na tabela e agora ocupa o nono lugar. E depois do intervalo, a gente fala da aposentadoria de uma das maiores lendas da história do tênis. Esporte Record News, volta já. Esporte Record News, oferecimento. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Você que gosta de entretenimento, esporte e notícias, quer levar o melhor conteúdo para a sua casa? É claro que quer, né? Então assine Sky e tenha mais de 100 canais com o melhor conteúdo via satélite em alta definição. E você ainda pode gravar os programas para assistir depois, pausar, dar play quando você quiser. Vale muito a pena, são planos a partir de R$ 45,90 por mês. É isso mesmo, a partir de apenas R$ 45,90 por mês. E você ainda pode ganhar um mês de futebol sem nenhum custo adicional. Para acompanhar os melhores lances, gols e jogos do seu time. E já começar a curtir tudo e muito mais que a Sky tem de bom. Ligue para o número na tela 0800-728-7152 e não perca essa oportunidade. Para assinar a Sky agora mesmo, vou até falar o número de novo para você anotar. 0800-728-7152. Ligue já e assine a Sky agora mesmo. Porque você não ouviu errado e eu vou até repetir. Você quer levar o melhor conteúdo para sua casa? Assine Sky e tenha mais de 100 canais com o melhor conteúdo via satélite em alta definição. E você ainda pode gravar os programas para assistir depois, pausar, dar play quando você quiser. Vale muito a pena, porque são planos a partir de R$ 45,90 por mês. É isso mesmo, a partir de R$ 45,90 por mês. E você ainda pode ganhar um mês de futebol sem nenhum custo adicional. Para acompanhar os melhores lances, gols e jogos do seu time de coração. E já começar a curtir tudo o que a Sky tem de bom. Ligue para o número na tela 0800-728-7152 e não perca essa oportunidade. Repetindo, 0800-728-7152. Ligue já para assinar a Sky agora mesmo. Jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala de jogo, tá horrível. Foi isso. Ah, agora sim. Agora a Betisport esquentou. Qual a problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Betisport esquenta o jogo mesmo. Betisport, sempre esquenta o jogo. Sonhar é do homem. É da natureza da imaginação humana. Já viver esses sonhos é para alguns. Aqueles que não se contentam apenas com o simples sonhar. Para essas pessoas, existe o consórcio Unifisa. Para que elas possam viver uma casa nova, viver o cheirinho de carro novo, viver o vento no rosto na sua moto, viver o mar no seu próprio barco. Consórcio Unifisa. Viver é melhor que sonhar. Eu nunca sei como meu dia vai terminar. Por isso ele precisa começar do melhor jeito. Com tapioca da terrinha. Saudável, prática de prazer e muito gostosa. Eu e minha família não passamos um dia sem tapioca da terrinha. Ela vai bem no café da manhã, no lanche da tarde, com azeite, banana e mel, frutas vermelhas. Hum, tapioca da terrinha. Muito mais praticidade sem descuidar da saúde. Disponível nos principais supermercados. Experimente. Deixa eu te perguntar. Quer levar o melhor conteúdo para a sua casa? Então, assine Sky agora mesmo. E tenha mais de 100 canais com o melhor conteúdo via satélite, em alta definição. E você ainda pode gravar os programas para assistir depois. Pausar, dar play, quando você quiser. Vale muito a pena. São planos a partir de R$ 45,90 por mês. É isso mesmo. Planos a partir de R$ 45,90 por mês. E você ainda pode ganhar um mês de futebol sem nenhum custo adicional. Para acompanhar os melhores lances, gols e jogos do seu time. E já começar a curtir tudo e muito mais que a Sky tem de bom. Ligue agora mesmo para o número na tela. 0800-728-7152. E não perca essa oportunidade. Vou repetir para você anotar. 0800-728-7152. Ligue já para 0800-728-7152. E assine Sky agora mesmo. Já estamos de volta para te mostrar que tem mais rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez o bruxo se tornou acionista de um time que disputa uma liga equivalente à terceira divisão dos Estados Unidos. Mas o Greenville Trunf tem objetivos ousados. Espera chegar na primeira divisão da liga americana. A parceria com o Ronaldinho, que também inclui o futebol feminino, é justamente para ampliar a imagem do time ao redor do mundo. Falou em Ronaldinho, falou em futebol. Não tem como. Vale lembrar que o craque é o embaixador da Copa do Mundo de 2026. E o Fortaleza foi punido pela Comembol por um mosaico feito em um jogo da Copa Sul-Americana. A instituição determinou o pagamento de uma multa no valor de 5 mil dólares, que dali aproximadamente 27 mil reais. Essa punição é por conta do mosaico apresentado no jogo entre Fortaleza e Rosário Central, esse que você de casa está vendo na sua tela. O Fortaleza não teria respeitado uma orientação da Comembol sobre a não execução de uma parte desse mosaico. O Lyon chegou a recorrer, mas não teve sucesso. Agora prestem atenção na dica que a Sula Miranda tem pra gente. A Top One traz uma inovação, lançando o mais completo Hora Pronobis do mercado com cúrcuma e creatina. Tudo em uma única cápsula. Pra você que sofre de dores musculares, fadiga, falta de sono, metabolismo lento, falta de energia, chegou a hora de dizer adeus pra todas as dores e inflamações de uma forma 100% natural e sem contraindicações. Ele vai auxiliar em problemas como gota, fibromialgia, anemia, carência de vitaminas, má circulação, pressão alta, diabetes, glicemia, câimbras e formigamento. E vai ajudar a eliminar as toxinas do corpo e fortalecer nervos e músculos. A creatina auxilia na recuperação muscular e cognição. E já a cúrcuma auxilia na melhora da saúde cerebral e do coração. No controle da diabetes, da ansiedade e ajuda a ter uma noite de sono muito mais tranquila. E a planta Ora Pronobis contém o aminoácido lisina, que atua na formação de colágeno. E tem promoção ligando agora e adquirindo o seu. Você terá um mega desconto de 80%. Vai ganhar de brinde o tapete massageador e ainda leva esse lindo faqueiro e a nossa revista, que é um super guia de reeducação alimentar. Tá esperando o quê? Volte a ter qualidade de vida. Liga agora no 0800 010 5010 e seja a sua melhor versão. É a Top One cuidando de você. Notaram aí? Então não deixem de ligar agora e aproveitar essa baita oportunidade para adquirir o seu Ora Pronobis com cúrcuma e creatina da Top One. Destaque do Corinthians. Desde que foi contratado por empréstimo, o goleiro Hugo Souza será comprado definitivamente pelo Timão. O contrato assinado pelo Corinthians na chegada do goleiro, isso lá em julho, previa que o clube poderia comprá-lo a partir do dia 10 de outubro. Isso caso houvesse interesse, é claro. Hoje o Corinthians informou que vai exercer o direito de compra. A cláusula prevê que os paulistas podem adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo junto ao Flamengo. O investimento será de quase 5 milhões de reais, mas merece porque o Hugo está jogando muito. E um dos maiores esportistas de todos os tempos anunciou que vai parar. O espanhol Rafael Nadal, multicampeão de tênis, diz que vai se aposentar em novembro. O jogador de 38 anos vai disputar os últimos jogos na fase final da Copa Davis, que acontece entre os dias 19 e 24 de novembro. Nadal fará sua despedida defendendo a Espanha no torneio. O atual número 158 do ranking da ATP conviveu com problemas físicos graves nas últimas duas temporadas, que o impediu de jogar no mais alto nível. Profissional desde 2001, quando tinha apenas 15 anos de idade, o Nadal se tornou o segundo maior vencedor de Grand Slans na história, com 22 títulos, atrás apenas de Novak Djokovic. O espanhol ainda foi campeão olímpico em 2008 e liderou o ranking mundial da ATP em 2009. Aliás, em 209 semanas. Daqui a pouco, no Elas com a Bola, tem uma entrevista com a craque Cristiane, atacante do Flamengo, histórica na nossa seleção, que está no Guinness Book, a maior artilheira do futebol nas Olimpíadas. O Esporte Record News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente lembra que você pode rever o nosso programa lá no nosso canal do YouTube. Eu deixo vocês agora com o Rafael Algarve e o News 19 Horas.